Olá pessoal, estou aqui com um touro filho do Rosenbudo para fazer um vídeo para vocês, mostrar o que é genética ele só é feito na aparência, agora quem é bom é ele pode ter certeza absoluta que as filhas dele não saem faltando um pedaço da orelha não aqui foi quando ele era novinho, segundo Beto, disse que passou de morrer umas três vezes eu acho que jogaram ele e os cachorros comeram a orelha dele pensando que estava morto mas se gostaram do vídeo, deixe o joinha, comente, compartilhe o vídeo para mostrar o que é bom agora eu escolhi esse garrote por isso aqui, olha você que entende de animal, você pode comentar aí, se presta aqui, o saque escrotal do animal, um bezerro com estrutura dessa de largura bem feito, aqui olha qualquer veterinário que é conhecedor do que é bom vai fazer o comentário dizendo, se presta esse animal aqui, viu como eu disse no começo, só é feito de aparência na hora de bondade, tem sobrando aqui, raça muita aqui olha feio de bezerro ainda aqui olha, mas já pega qualquer vaca aqui uma vaca muito grande, acho que ainda não pega não, mas já está fazendo cobertura aqui vai ficar um animal com estrutura olha é um boi, que é bem novinho, a mãe dele eu só comprei porque eu vi no caderno ele está sem o brinco, caiu o brinco dele mas eu fui no caderno de anotação de Beto ele é filho de uma vaca que está beirando 40 hoje, viu está com 36 hoje folgado a mãe dele, quer dizer, tem uma embalagem boa tem a genética sobrando porque se puxar a bondade da mãe e a genética do pai tem tudo para ser estoura aqui, viu o animal ele na, quando eu fiz o vídeo, o primeiro vídeozinho dele ele estava com umas pontas mandei desmochar, já ficou com outra aparência de um de um touro com linhagem mesmo quando você vê um boi com ponta, pode ter a genética que tiver e acaba olhando logo para as pontas dele você tem que ver no animal, olha isso aqui é veia sobrando aqui, olha isso aqui, olha igualzinho descido saco, descido primeira de luxo aqui, viu a largura do animal para vender ligeiro, viu é para vender comprei para botar junto comigo em garrota mas eu vou vender quem estiver precisando de um touro filé aqui tem um aqui o número do celular é 9811987 981192343 é o meu número Bahia bem feita é um touro um filé aqui o Beto está vendendo os dele a R$ 5.000 eu vou dar o preço diferente aqui esse meu é R$ 4.700 é um animal o filé aqui, olha o comprimento desse bezerro eu quero que o caba ache um touro filho do Rosemburgo nesse preço aqui a R$ 5.000 para vender, tem o preço de vender e ainda ajudo no frete aí eu ainda ajudo no frete dependendo da distância que a pessoa se interessar mas eu vou vender aqui que tem muita gente precisando eu vou repetir uma frase do meu pai e outras pessoas que isso é o dialeto popular roda, né compre touro de milhão e compre vaca de tostão que a bezerra é quem vai dizer a origem do touro entendeu aqui faça investimento em touro, bom e compre tudo de curral é a médio prazo nada a não ser que você compre vaca para tirar leite aí é retorno imediato mas se você quer genética você vai inseminar ou botar um touro bom no seu rebanho então o resultado é de três anos por aí porque vai tirar a filha a filha vai dez meses, onze meses depende do seu trato você vai inseminar ela para depois ver o resultado então no mínimo dois anos dois anos e meio três anos é por aí filé bom pessoal aqui já está mostrado o touro se interessarem liga para mim para nós fazermos o negócio ligeiro viu para nós fazermos o negócio ligeiro aqui já que eu encerro o vídeo se gostar do vídeo deixe seu joinha faça seus comentários se inscreva no canal e compartilhe o vídeo e vamos comprar touro vamos melhorar a genética do seu rebanho aí aí olá